Como é incrível não consigo explicar Como você consegue no meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Como é incrível não consigo explicar Como você consegue no meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Sinta o amor de Deus para você E quando estamos a sós Minha cabeça no teu peito Faz silenciar Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração fala Acalma a tempestade do meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Acalma a tempestade do meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Que o meu coração é teu E pra sempre vou te amar Que eu posso procurar Oh 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 Obrigada Senhor Que só o Senhor nos conhece Como nós verdadeiramente somos Só o Senhor pode nos ver Senhor Muitas vezes no nosso quarto Quando estamos a sós contigo Quando as luzes se apagam Quando não há louvor Quando muitas vezes não há palavras Só o Senhor nos conhece Só o Senhor sabe A maior necessidade do nosso coração Mas diante de todas as coisas Senhor Diante de tudo que nós temos colocado Aos teus pés como necessidade A maior necessidade da nossa alma A maior necessidade do nosso coração É a tua presença Tu és tudo Senhor Tu és tudo Senhor Só o Senhor pode sofrer essa necessidade do nosso coração Só o Senhor pode sofrer Só o Senhor pode acalmar a tempestade nas nossas almas Na nossa alma No nosso peito Só o Senhor pode saciar essa sede Só o Senhor pode matar essa fome Que há dentro de nós Obrigada Jesus Você que pode aplaudir o Senhor Jesus Ele está ali